Quero aprender como fazer esses lindos looks grátis, femininos e masculinos, com cabelo, roupas e acessórios grátis. Então assista o vídeo até o final que eu vou te mostrar como pegar. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra coração de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que já tá aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. O primeiro jogo, pessoal, é esse daqui, que é S&P Launch Party. Quando você entrar aqui dentro, você pode estar conseguindo até dois itens grátis. Bom, pra conseguir eles, você precisa procurar aqui um elevador. Deixa eu ver se eu encontro elevador. Tem umas plaquinhas aqui, ó, que tá escrito VIP Elevator, que no caso é para cá, ok? É só você ir seguindo e entrar aqui no VIP Elevador. Aqui todo mundo é VIP, então não tem problema não, tá pessoal? Tá tudo preto aqui porque tá carregando o jogo. Prontinho, já cheguei. E aqui, pessoal, você vai estar subindo para o segundo andar, onde tem essa super festa acontecendo. Aqui, pessoal, você só precisa realmente estar esperando que você já consegue ganhar o item grátis. Pessoal, ele não mostra o bandage, mas ele já mostra aqui, ó, que os itens estão no meu inventário. Ou seja, já conseguimos ganhar. Super fácil, não é? O próximo jogo, pessoal, se chama Pancake Empire Tower Talcon. Eu já joguei aqui antes e consegui alguns itens grátis, mas agora temos um novo item grátis. E ele é muito fácil. Você, na verdade, vai ter que vir aqui, gente, na parte de Friends, tá vendo esse botãozinho? E você vai ter que procurar o seu amigo que você quer convidar. Então você vai agora convidar um amigo. Então eu vou procurar aqui a pessoa que eu quero convidar e vou colocar na parte de Invite. Quando você colocar para Invite, você vai confirmar e vai esperar agora o seu amigo entrar no jogo, beleza? E pronto, pessoal. Já consegui aqui o bandage e aqui o Great, como vocês podem ver. E pronto, a gente já conseguiu item grátis. É só o seu amigo estar entrando que você já ganha. O próximo jogo é a Metaverse Champions Hub. Aqui você consegue estar ganhando até quatro roupas grátis. Sim, não é só uma blusinha. É a roupa completa, pessoal. Então eu vou estar mostrando como você consegue. Então, pessoal, você vai ter que estar jogando aqui nesses quatro negocinhos aqui. Tá vendo que cada uma cor? Temos o verde, o roxo, o azul e o rosa. Então você precisa estar coletando quatro baús em cada um deles. Então eu vou estar entrando nesse jogo aqui, por exemplo. Tá vendo? Olha que tem esses baús. E aí você pode estar jogando qualquer um desses jogos que você já vai estar ganhando os baús. Aí você precisa estar coletando um total de quatro baús pra você estar conseguindo esse item. Esse daqui também é a mesma coisa. Ó, eu vou entrar aqui. E aí tem esses jogos que você pode estar jogando. E aí, olha, tá vendo? Quatro weeks, three weeks, two weeks and one week. E aí você também consegue estar ganhando esses pontos aqui. E todos são a mesma coisa. E aí você consegue os itens grátis. Beleza? Próximo jogo é o NFL Cardback Simulator. Gente, esse jogo aqui, ele é bem fácil de você estar conseguindo o item grátis, tá bom? Você consegue também outros itens. Mas é só você esperar estar carregando aqui o jogo que você já ganha a bolsinha grátis. Dá pra ganhar outros itens aqui dentro. Mas eu vou fazer, na verdade, hoje focando só na bolsinha, ok? E assim que você entrar, você vai já estar ganhando o bandage, tá bom? E aí você já ganha o primeiro item grátis. Se você também continuar jogando, você ganha outros itens, ok? O próximo jogo, gente, é o Twice Squad. Antes de você entrar, gente, eu recomendo que você venha na parte de servers. E sempre escolha o servidor que estiver com menos pessoas, tá? Então você vem aqui em descendente e coloca em ascendente. Assim vai aparecer os menores servidores. E você entra nele porque fica, às vezes, mais fácil de você conseguir pegar o item grátis, tá bom? É uma dicasinha aí que, às vezes, pode estar te ajudando. Aqui dentro, você consegue estar ganhando esse cabelo grátis. Você pode perceber, gente, que tá aqui, ó. Coleção em 30 segundos. Então, basicamente, esse ursinho aqui vai estar espalhado em algum canto desse mapa. E aí você só precisa encontrar ele. E assim que você conseguir encontrar ele, você vai clicar e pronto. Você consegue estar ganhando o item, tá vendo? Eu vou tentar fazer uma vez, mesmo que eu não ganhe o item. E você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui. Pra ficar apertando um negócio que vai aparecer vermelho. Pronto, ó. Vai começar a apitar. Tá apitando, ó. Tá apitando mais forte. Deve estar por aqui. Não, na verdade, acho que tá lá do outro lado. Eu não vou conseguir chegar a tempo. E aí, quando ele ficar apitando bem forte e vermelho, quer dizer que você o encontrou. Era pra estar por aqui. Será que ele tá aqui em cima? Deixa eu ver, ó. Tá apitando bem forte. Achei! Ele tá aqui, ó. Encontrei, ó. Tá vendo? Ele tá aqui. E é só clicar em coletar. E pronto, gente. Consegui pegá-lo. Ele vai aparecer o bandage. Eu já peguei o cabelo, então não apareceu o bandage pra mim. Vou estar mostrando pra vocês, pessoal, como pegar também algumas coisas masculinas. Você pode vir aqui em Marketplace. E aí, você vem aqui na parte dos personagenzinhos, né? E aqui, se você for o menino, você pode estar pegando esse menininho aqui. Tá vendo? Que é o John. Que ele vai te dar esse look completo. Que vem com cabelo grátis. É só clicar em Free e Get, tá bom? Você também pode estar pegando esse aqui, que é o Python. Tá vendo? Ele também tem cabelo grátis, ó. Vocês vão ver. Deixa eu carregar. Tá vendo? Ele também vem com esse cabelinho grátis. Ele é bem fofinho. É só clicar em Free e Get. E aí, você já vai voltar aqui. E aí, você vai ver que vai ter já alguns itens deles aqui no seu inventário. Deixa eu ver se eu encontro. Red aqui, ó. Nessa parte. Na parte de cabelo. E aí, ó. Já vai ter os cabelinhos deles aqui. Que, no caso, é esse. E também tem esse outro. Que são bem bonitinhos. O próximo, gente, é o Alô Sanctuary. Aqui, dentro desse jogo, você consegue vários itens grátis, pessoal. Vou estar mostrando alguns deles e como pega. Só que ele precisa de tempo, tá? Pra conseguir. Ele demora uns três dias pra você estar conseguindo. Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que pega. Tá carregando já aqui o meu jogo. Vamos lá. Carregando. Vou botar pra pular a intro. Ok. E aqui, pessoal. Você consegue estar vendo nessa parte aqui, olha. Todos os itens que você pode pegar. Como vocês podem perceber, eu já peguei todos. Se você ver quais os itens você tem. Se você já tem o item, ele vai ficar com o doni. Se você ainda não tem, ainda não vai. Então, olha a quantidade de itens que vocês conseguem estar pegando. Bom. Mas pra você estar pegando a maioria desses itens. Você precisa vir aqui nessa parte. E clicar pra pegar um desse tapete. Eu peguei agora o preto mesmo. Depois, você vai vir aqui nessa parte. Que ali, a gente vai ter que realizar algumas meditações, tá bom? Aqui no centro, você consegue estar fazendo a sua meditação. Então, eu vou vir aqui para o centro. Vou clicar em E. E a meditação que eu vou fazer é essa última daqui, a segunda. Então, você vai vir aqui nessa última segunda. Colocar em começar. E aí, vai começar a iniciar uma meditação. Olha, é bem bonitinho toda a casquinha e tal. Só que cada meditação tem um minuto de duração. Só que você não vai precisar assistir ela até o final. Quando aparecer uma outra tela com xizinho, você já pode pular sem problema algum. Então, eu vou clicar aqui no xizinho para pular. E aí, pessoal. Você precisa vir aqui de novo e fazer essa meditação durante três dias, tá? Uma vez por dia. Mas o que eu recomendo, pessoal, que só pra você pegar um item, não valia a pena você só fazer uma meditação. Todo dia, você vai vir aqui, olha, e vai fazer todas as meditações. Faça todas essas meditações aqui, tá vendo? Porque cada meditação que você for fazer durante três dias, você vai poder estar ganhando algum desses itens aqui, tá bom? Aqui, eu quero estar ganhando... Eu vou mostrar principalmente para vocês o chapéu. E esse negocinho aqui, que são os dois itens que eu quero mostrar para vocês. Mas tem essas roupinhas que são bem bonitinhas. Então, é só você ficar aqui fazendo essas meditações durante três dias que você já ganha os itens, beleza? E por fim, pessoal, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá lançando esse smiley face super fofa de ombro, que vai ser limited grátis. Então, fiquem atentos para vocês estarem pegando ela ainda hoje. Então, pessoal, vamos lá que eu vou mostrar alguns looks femininos e masculinos aqui para vocês com as roupas que a gente colocou. Primeiro, eu vou colocar aqui aquela calça que a gente pegou, junto com essa blusinha que fica super fofa. Vou pegar também aqui o cabelo grátis que a gente conseguiu. E eu queria pegar também esse chapéu. Dá para você fazer tanto com um chapéuzinho que fica super fofo, tanto com esse daqui que também fica uma gracinha. Você decide. Eu vou deixar com um preto que fica mais bonitinho. Bom, voltando aqui, gente, na parte dos acessórios. Colocar aquela bolsinha que a gente pegou de vaquinha aqui, ó. Esse daqui. Olha que gracinha que ficou, pessoal. Você pode deixar esse look assim. Você pode também deixar assim. Eu achei que assim ficou mais bonitinho. Olha isso, pessoal. Ficou muito fofo. Olha isso. Eu gostei bastante. Parece até roupinha de Robux, né? Outro look que a gente também consegue fazer é com essas roupas daqui, ó. Tá vendo? A gente tem essas roupinhas aqui, que é daquele outro evento. Que gracinha. Também tem a versão cor de rosa que fica super fofa. Agora, para a masculina, pessoal, também dá para fazer vários looks bem legais. Você pode colocar o corpinho lá do John que eu coloquei. Então, vamos lá. Vou colocar aqui todo o corpinho dele. E agora eu vou colocar o rostinho dele, o cabelinho. Tem esse cabelo, só que eu acho que para o look que eu vou fazer, eu vou colocar esse aqui, olha. Eu acho que ele fica mais bonitinho. Vocês já vão ver. Tem essa blusinha aqui com essa calça. Só que, gente, tem uma blusinha que eu percebi que assim que você entra lá no jogo do Aloha Centauri, você ganha. E ela é super bonita. Olha que blusa bonita. E ela combina também com esse negocinho que se escorfe, né? Que é tipo esse chá ali no pescoço. Ficou bem legal. E também algo que fica bem bonito nesse lookzinho que eu achei, tá? Mas aí você pode colocar do jeito que você preferir. É aquele bonezinho do Aloha Centauri. Tá aqui, olha. Fica bem legal com esse chapéuzinho. Eu gostei muito desse look. E você também pode estar colocando com isso daqui que é de inverno. Só que eu gostei mais desse daqui. Assim também fica bem legal, como se fosse um fone de ouvido, né? Mas eu preferi assim. Olha que legal que fica, pessoal. Eu gostei muito desse lookzinho. Nossa, ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Parece muito de Robux. E também tem aquela versão, pessoal, das coisinhas azuis e verdes. Que são esses daqui lá do jogo, né? Que eu falei pra vocês. Deixa eu tirar aqui esses acessórios. Pra gente ficar mais bonitinho, olha. Esse cabelo, ele fica meio bugado, sem chapéu. Aí você pode estar trocando. E também tem essa corzinha no verde. Que fica bem bonita. Mas eu acho que a azul é mais bonita ainda. E você pode estar colocando aquele cabelo lá que a gente pegou do corpinho dele. No caso, esse. Que eu acho que fica mais bonitinho do que o preto nesse personagem. E fica bem legal também. Olha aqui, pessoal. Gostei bastante desse lookzinho. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Coloca aí nos comentários qual foi seu item favorito. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Obrigado.